Olá pessoal, aqui é o Hokkaim. Hoje, teoricamente hoje era para fazer um monte de coisa, mas hoje eu vou fazer uma sessão de descanso. Eu estou, sei lá, é do dia mesmo. Vou descansar um pouco. Vamos fazer coisas, fazer Minecraft muito mais do que Arles Mágicas. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou planejar esse lugar incrível aqui e vou fazer torres aqui. Eu acho que estou pensando em fazer como se fosse uma grande muralha. Descer aqui, começar aqui, fazer uma torre de mago para cá, descer um caminho para cá, uma outra torre ali, desce um caminho para cá. E faz por aqui esse caminho. E aí eu vou ter descidas, pessoal. É mais para passar o tempo mesmo. Eu estou meio... Volto com help para vocês semana que vem, provavelmente. Ou hoje ainda. Estou jogando bastante com isso mesmo. Já tem uns vídeos já prontos, já no ar, já mesmo. Faz para as próximas, várias, várias próximas semanas. Vamos fazer isso. A única coisa que eu vou fazer aqui é achar exatamente o ponto... que fica os... Sem morrer. Isso é importante, né? Então, eu tenho que achar o 576. Nossa, é para cá. Fica fora da montanha o 576, senão... Com certeza. Aqui a ideia é marcar quando eu falo o 576, é o... 3 para cá. Então, vamos lá. 1... 2... E 3... Então, 576... E... Menos 4 mil. Nessa linha... Lá embaixo... A entrada vai ser difícil. E aí, depois a gente vai para o... Vou colocar uma outra entrada, então. E aí, do... 4 mil vai para o... 4 mil... E 16. Será que eu consigo? É... Aí, vocês estão me perguntando o que eu estou procurando aqui. Eu estou procurando, gente, onde que vai ser a entrada... O lugar mais próximo que eu posso ficar... Do... Do bloco de slimes. Tem lugar que a gente cavou, que eu devo cavar agora para fazer a farm de slimes. Mas eu já estou pensando seriamente nesse lugar aqui, se não tem um outro lugar com slimes. Assim, da minha época do Minecraft, que eu jogava, é... Mais alto. Rá. Fazer... Ter as bolas de slimes é importantíssimo para o jogo desenvolver direitinho. Então, eu até prefiro... Isso. O que é isso? Os caras vieram me caçar? O que é isso? O que é isso? uma pergunta gente, eles invadem a casa da gente? se eu morrer antes de cair não consigo entrar na minha porta então a gente já sabe que os slimes aqui pelo menos vão ficar mais pra trás meio que nessa linha aqui mesmo a entrada principal seria justamente aqui por aqui descer eu desço do lado então a torre principal é aqui em cima mas o lugar legal pra se ficar tem que ser um meio termo tem que ser numa altura 60 60 é muito baixo já também 80 tá bom já no meio termo por aqui por exemplo já curti aqui em 79 aqui já tem a área de rituais eu faço uma mansão incrustada nos meus limites isso aqui 64 mas ainda tá dentro da montanha já vem tá então vamos tentar fazer isso aqui vindo do lado de fora enquanto seres malignos resolvem invadir a minha casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, tem que chegar ali, aqui ali, é 4,6 elevado para baixo, 79, então vamos chegar no 71, não é? Isso não dá interessante para mim. Então, vamos lá. Você está perguntando o que eu quero fazer. Eu quero voltar para casa. Antes que os inimigos comecem a aparecer aos montes. Até os porcos já aprenderam isso. Eu preciso disso mesmo. Eu preciso disso. 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 Vamos dar uma volta. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso. 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 deixar aqui. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. construir a partir daqui. aqui. eu preciso. 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 pra cá. na verdade. eu gostei. gostei. Vai ter que. remodelar. tudo. refazer. todas as coisas. mas. eu gosto. dessa. ideia. eu acho. que. para combinar. com o planta. melhor ser uma coisa de madeira a começar pegar alguns modelos fazer alguns modelos nossa é muito bom mesmo está perto da água mais um pouquinho tem a lava que nem será aqui mas eu acho que por aqui mas agora dá para abrir então vamos deixar um caso precise e pronto essa lava está no 57 está um pouquinho abaixo do chão e agora o que a gente faz então já tivemos essa ideia temos a decoração já temos o lugar da casa local já temos por onde vamos começar que é pra cá e daqui a levar tudo para lá não me engano aqui era um lugar que tinha também ou não vamos ver e aí 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 uma altura mais aqui acho que vou usar mais essa altura mesmo e aí 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 eu falei que para tutorial depois nós vamos fazer tutorial agora já tá bom de coisa mesmo Feito. Como agora eu vou estar trabalhando aqui perto. Daqui a pouquinho tem que começar a arrumar as suas coisas. Então vamos fazendo aqui. Vou fazer um help. Só para dizer que o negócio foi produtivo. A gente já aprendeu facções. Ah, que milita importante, gente. Que milita a gente pega pegando itens especiais. Não sei se é usando magia ou não. Isso é importante. Não sei. Não tenho essa certeza. Daqui a pouco eu já preciso de mais um. Então deixa eu já... Eu tenho certeza que eu tenho uma picareta de diamante. Cadê minha picareta de diamante? Não está aqui. Deve estar lá em cima, né? Será que eu peguei o pisidiano? Será que no... Ah, bom. Estou preocupado com isso já? Então a gente tem Rune Pattern. A gente já pegou bastante coisa que isso é importante. Eu tenho que andar pelas Dungeons do mundo. Pegando... Eu lembro que tinha isso aqui que não precisaria mais dessa espada. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, isso aqui eu quero fazer um experimento ainda. Estou pensando... Se eu juntar várias... Troncos de árvore de selva, ela vira uma árvore de selva. Uma em cima da outra. Daí se eu colocar cacau e cresce. Quase um experimento científico. Quase um experimento científico. A gente vai fazer... Voltando então... Ritual de Uncinct Stone... O que eu queria fazer, só para deixar claro aqui... É esse Wing of Stone... Achei que escutei alguma coisa... Voltando lá... Então é esse Wing of Stone... Para isso eu preciso desse Wing... Mundane Ring... E para isso... É... Eu preciso... Desse tal... Pattern... Mundane Ring... E... Então a ideia é aprender a fazer isso. Eu tenho o de Bracelete que eu achei... Que eu achei naquele... Já sei... Vamos fazer isso aqui então... Bigorna... Barril... Desert Shouts... Pronto... Então vamos pegar... A gente vai precisar de... Ferro... Como sempre precisa de pedra... Então vamos pegar alguns... Se tiver pedra pronta... Seria melhor... Não... Ah... Aqui... Barril provavelmente precisa de madeira... Hum... Com certeza precisarei de... Ferro... Carbão já tem bastante... Vamos lá para baixo... Acho... Então chegamos aqui... A gente tem que fazer... Silvani... Aqui gente... Já é importante... Já está vendo... Que está ficando pouco espaço... Para essa coisa de fazer... Mas... É bom a gente abrir um pouco mais... De espaço... Eu realmente acho... Muito... Tá... Mas... Muito legal... Ou... Mais a gente... A primeira leva, a segunda leva acho que eu vou colocar aqui as coisas, depois eu faço uma terceira. Então, vamos lá, a gente tem que fazer sem um giro, para fazer isso eu vou precisar de barril e de bigorna. Espero que eu não precise de ferro também, com uma cara que eu vou precisar de ferro. Bem, vamos lá, faz tempo que eu não faço as coisas, aí eu tenho que ficar revisando. Olha o Runeforge aqui, será que ele apareceu porque eu fiz ou será que ele apareceu porque eu evoluo? Tá, não tem bigorna, mas tem barril. Duas lajes, ok. Pronto. Pronto. Bigorna. Eu tenho quase certeza que a bigorna vai aparecer quando eu fizer isso. Nossa, é muito ferro que eu vou precisar de bigorna. e eu acho que eu não tenho esse ferro todo. Que triste. Vamos lá, vamos voltar para o trabalho. O que mais eu preciso? O verde chalk é de boa. O que ele faz já tem. Então, vamos continuar fazendo a farm que um dia vai ficar pronta. Vamos começar a fazer essa farm agora. E farm, a de svine. Eu esqueci a comida aqui também, né? Um pouco eu morro e não sei porquê. Então, aqui é a farm para esse lado aqui. A gente tem que subir o máximo que der. E tudo que está para os lados é que está no meio. Normalmente, o que acontece? Como é que eu faço, tá? Aqui a gente está no meio. Esse meião aqui vai ser justamente a... Eu deixo a primeira para fazer as armadilhas, sabe? Para fazer os designs caírem. Então, a gente vai ter que subir um pouquinho. Eu só vou fechar aqui para... Eu nem precisaria fechar, na verdade. Fecha depois. Então, está no 5. E vamos até o 8. É o 8 ou é 9. 5, 6, 7, 8. 1, 6, 8 e 1, 9, 8. 7, 8, 8. 7, 9, 9, 8. 3, 9, 9, 8, 9, 9 e 10. 7, 9, 9, 9 e 10. 7, 9, 10, 10. 7, 10, 10. Mó NOVPointe vamos até os 3 cm. Quero. 9, agora é a Então aqui, 416 é um dos campos, o outro campo é na verdade mais para trás, eu acho. Aqui vai ser 76, 76 mais 16 dá 92. Olha quando você morre, quando você faz esse tipo de coisa. Então é aqui, aí aqui eu vou até o 76. O que é isso? Vá cá Agora vamos pro jogo, né? Aqui é importante, gente, na verdade falta uma marcação ainda Eu tô pegando ferro, tá? Mas... Como a ideia é ir colocando os vídeos e jogando normalmente É... Eu tenho que colocar uma marcação ainda que é a última Lá no... 400 É... 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 É algo errado aqui Já sei o que tinha errado É... Tá, eu vou ter que limpar aquilo também Então a gente já vê como é que a gente faz isso Dois, só dois É... 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 Tá... Aqui... Lava... Lava... Ok... Parece um lugar... Tranquilo... Vai dar trabalho de tirar essa mapa daí, mas... Vamos lá. Bom, talvez eu não precise também, né? Sabe qual que é o nome disso? Preguiça. Eu podia ter contado, mas eu não quis. Eu vou precisar fazer umas outras engenharias aí no meio para poder colocar tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma área para ficar também trabalhando as coisas. Então, vamos fazer... Vai. O que é isso que eu estou fazendo? Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. 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 O que é isso? E o silêncio imperando? Será que não vou tomar alguma coisa ban, por exemplo, de fazer vídeo no YouTube pagar para o Microsoft, já que eu não estou fazendo nada? Hum, 92, por que eu parei no 89? 89, que loucura! Vamos ao inferno! E aí gente, a gente vai ficando por aqui, estou começando a ficar desligado, não estou começando mais nada, eu por mim nem colocava um vídeo desse no ar, mas afinal de contas... Eu acho que vai dar certinho... A bigorne, na verdade, não vai dar certinho tudo não, estou falando bobagem aqui... Ah, eu acho que vai dar certinho, vamos fazer essa bigorne, esse rune que não viu, que faz aqui... Então é só dizer que a gente fez algo hoje... Para fazer Withered Shouts... De dois, né? Dois... O resto está pronto... Um... Papel, Vindundash, Argila, Silic, Zipagindiosos... E o papel de dois... Papel... Marinha de osso... Tá errado... Silux... Argila... E farinha de osso... Não tem bocha... É estranho... É estranho não ter ouvindo o Dust... Eu acho esquisito... Mas vou fazer o que, né? Então... Temos papel... Temos Silux... Temos argila... Temos farinha de osso... Falta um 21 minutos... Pega lá em cima... Falta um 21 minutos... Pega lá em cima... O que é isso? Que são aquelas coisas que me deixam preocupado... Não peguei nenhum. Tens uma medo então... Que estranho! Ah, eu acho que você tem mais coragem. Vamos lá. 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 Vamos lá.